Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e pazão de reina, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e pazão de reina, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão, e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e pazão de reina, e viva o amor.